Foi isso que ela me contou, que ele quer conhecer o filho, que ele tem esse direito, apesar de ter sido o cafajés que foi, com a minha filha. Aliás, pensando bem, não sei se ele tem esse direito. Porque o Francisco foi registrado com um pai desconhecido. Portanto, ele tem o nosso sobrenome, Marta. Exatamente o sobrenome da Randa e do Sérgio. Então, eu acho que nós não temos por que nos preocuparmos. Mas me diz uma coisa, Alex. Esse rapaz que apenas conheceu o Francisco, ou... Levar o Francisco daqui, ele não importa. O meu neto, ele não vai levar dessa casa. Eu disse isso pra Olivia. Nem que ele passe por cima do meu cadáver. O que que é? Desaparece, abandona a nossa filha do outro lado do mundo, grávida, de duas crianças, e agora vem o quê? Dá uma de arrependido, querendo conhecer o filho? Que amor ele tem por essa criança? Que amor? Se ele abandonou as crianças antes delas terem nascido. Não é fácil assim, não. Não é fácil e não vai ser assim, não. Se ele quiser conhecer o filho, vai conhecer de longe. Muito prazer. Eu sou seu pai. De longe. E pronto. Calma, calma, Alex. Calma, calma. É. Vamos conhecer esse rapaz. Vamos ver o que ele tem pra dizer. É. Vamos ver como ele é. O que ele quer. O que ele quer? Ele não quer nada. Uma pessoa que faz o que ele fez não tem que querer nada. Alex, eu acho que você está muito nervoso, calma. Não precisa ficar agitado desse jeito. É a minha intuição. A minha intuição diz que nós vamos ter problemas. Esse rapaz veio nos trazer problemas. Marta. Engraçado, porque eu penso diferente. Eu já acho que esse rapaz veio trazer a solução de muitos problemas. Muitos. Tchau. Tchau. Tchau.